Neste vídeo eu desejo falar sobre os sete erros que eu acredito que precisamos evitar durante e antes a elaboração de um sermão, da pregação, a ministração da Palavra de Deus. Então eu separei, neste vídeo, os sete erros que eu creio que eu preciso e nós precisamos evitar para que a pregação seja mais eficaz. Creio que os sete erros são importantes, no entanto, de suma importância eu classifico os três últimos. Então fica até o final para que possamos compreender melhor sobre isso. E o primeiro erro é não se preparar. A falta de preparo faz com que venhamos cometer mais erros. Por exemplo, existem pessoas que tão somente abrem a Palavra de Deus no momento de ministrar, no momento de compartilhar a Palavra, fazendo com que tal pessoa cometa muitos erros de interpretações. Então o preparo vai nos ajudar, vai nos auxiliar a meditar na Palavra, a compreender o contexto. O preparo vai nos ajudar a ter um momento de oração e pedir uma revelação e um entendimento da parte de Deus sobre o texto. Então, não se preparar, eu creio que é um equívoco e é um erro que nós devemos evitar. Aliás, existem pessoas que ficam nervosas no momento de compartilhar a Palavra e muitas das vezes é por falta de preparo. E o nervosismo acaba chamando mais atenção do que a própria Palavra, a própria mensagem. Então, não se preparar, creio que é um erro que nós precisamos evitar. O segundo erro é fazer de qualquer jeito. Aliás, quando alguém é chamado para compartilhar o Evangelho, administrar a Palavra de Deus, creio que é um privilégio, é uma honra e isso faz com que Deus seja glorificado. Então, fazer de qualquer jeito é fazermos de forma medíocre. E eu creio que Deus espera de nós uma excelência, que venhamos fazer aquilo que Ele nos chamou de forma excelente. Aliás, quando olhamos para a Palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, a Bíblia vai falar que tudo o que fizerem, façam de todo o coração, não para homens, mas para o Senhor. Então, fazer de todo o coração é fazer com excelência, fazer com amor. Então, fazer de qualquer jeito, eu creio que é um erro que nós precisamos evitar. Outro erro que eu acredito é confiar em si mesmo. Confiar em si mesmo no momento de elaborar o sermão, confiar em si mesmo no momento de compartilhar e transmitir a Palavra. Então, eu classifico isso como um erro. Aliás, quando olhamos para a Palavra de Deus, a Bíblia vai nos ensinar que maldito homem que confia no homem. Então, confiar em si mesmo é um erro que nós precisamos evitar. E a nossa confiança deve estar no Senhor, daquele que está agindo por meio daquele que está transmitindo a Palavra, que produz transformação na vida daqueles que estão lhe ouvindo. Então, esse é um erro que nós precisamos evitar. O quarto erro que eu acredito que precisamos evitar é não anunciar com fé. A Palavra que você está transmitindo, ela precisa ser anunciada com fé, com convicção, com certeza. Aliás, se você não acreditar naquilo que está proclamando, imagine aqueles que estão ouvindo. Então, a Palavra, ela precisa ser anunciada com fé. E a Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Muitas vezes não vamos ver o fruto que aquela Palavra está gerando na vida da pessoa, mas precisamos acreditar. Então, o quarto erro que precisamos evitar é não anunciar com fé. Precisamos anunciar a mensagem, proclamar a mensagem, a administração com fé. O quinto erro que eu acredito que é de suma importância também é não ser fiel às Escrituras. Quando formos elaborarmos os sermãos, a Palavra, as ministrações, precisamos ser fiel às Escrituras. Precisamos ser fiel à Palavra de Deus. Aliás, quando olhamos para Timóteo, segundo Timóteo 2, versículo 2, Paulo, ele exorta, instrui Timóteo a confiar em homens fiéis, dar ensinamentos, levantar homens fiéis para que ensinem a Palavra. Então, a fidelidade das Escrituras Sagradas precisa ser vivo em nós, precisamos ser fiel às Escrituras Sagradas. O sexto erro que eu acredito é não amar as pessoas que estão nos ouvindo. O amor para com as pessoas que estão nos ouvindo é de suma importância. Precisamos amar aqueles que estão nos ouvindo. Aliás, a Bíblia nos ensina que mesmo se eu tivesse o dom de profetizar, tivesse todo o conhecimento da ciência, se não tiver amor, isso não me adiantaria em nada. A Palavra fala que se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, não tivesse proveito de nada. Então, a motivação em compartilhar a Palavra precisa ser o amor. O amor deve ser o combustível de compartilhar o Evangelho. Talvez Deus está nos levantando para compartilhar uma Palavra de correção, mas há necessidade do amor. Precisamos ser motivados pelo amor. Talvez Deus nos levante para compartilhar uma mensagem de ensino, de encorajamento, mas isso deve ser motivado pelo amor. Então, não amar as pessoas que nos ouvem é um erro, pois a nossa motivação em proclamar a Palavra deve ser o amor. E o último erro em que eu acredito é não dedicar tempo em oração. Nós precisamos orar. A nossa dependência deve estar no Senhor. Aliás, a Bíblia nos ensina que sem Ele nada poderemos fazer. A nossa confiança deve estar no Senhor. Oramos para que Deus aja por meio das nossas vidas, trazendo entendimento e compreensão da mensagem que está sendo proclamada para aqueles que estão nos ouvindo. Oramos para que Deus abra o coração, o entendimento e eles compreendam a mensagem da verdade. Então, não dedicar tempo em oração, orando para que aquele momento sem orar, eu creio e classifico como um erro. Então, eu quero encerrar esse momento dizendo que precisamos evitar esses erros. E precisamos ser fiel às Escrituras, precisamos amar as pessoas, precisamos orar. Que Deus lhe abençoe por meio desta reflexão. Em nome de Jesus.